Fala galera, beleza? Mas aqui é um vídeo trazendo de volta pra vocês e o BongoLive tá trazendo pro canal um videozinho aqui de Fortnite Um vídeo mais rápido, certo? Que hoje dia... deixa eu ver que dia que é hoje Hoje dia 19 teve o evento às 5 horas da tarde aqui no Fortnite, o evento do Rei de Gelo, certo? Que foi o evento que expandiu... que... como que fala? Que liberou neve pro mapa inteiro e mano, foi incrível o evento Eu gravei ele, aconteceu um problema, certo? É... esse evento que eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar ele sem som Vou mostrar ele com a música de fundo, porque eu tava em carro com um amigo meu, que se não vai sair a conversa, vai ficar bem ruim mesmo E eu vou tá postando aí pra vocês, então eu vou deixar uma música de fundo pra não tá atrapalhando E... aconteceu que deu um problema, mas que esse problema acabou ajudando a gente a ver o evento Que o que? A gente entrou meio que em cima da hora no mapa, certo? E a gente... e o evento aconteceu e a gente tava no lobby Então por esse fato da gente não tá no mapa principal e sim tá no lobby antes de começar a partida A gente viu o Rio de Gelo muito de perto, sabe? Então foi incrível, então vocês vão tá vendo tudo isso em... agora, certo? Que eu vou tá colocando E a música de fundo sem o som do jogo é devido a gente tá conversando lá Que se não vai ficar ruim no vídeo, então por isso que eu vou tá fazendo isso Mas no mais é isso, é um vídeo meio rápido mesmo, certo? Eu vou tá editando ele agora e postando ainda agora, hoje, né? Mas então é isso, já deixa o like que é um vídeo muito fera, o evento foi muito bacana Só foi muito rápido e isso eu achei que pecou um pouco em relação a eventos do Fortnite, né? Que do Cubo foi incrível, ainda continua sendo o melhor evento na minha opinião E eu acho que isso daí podia ser um pouco mais longo, né? Mas foi da hora mesmo assim, então eu vou tá postando aí pra vocês agora, certo? Muito obrigado então a todo mundo que assistiu, fiquem agora com o evento do Cubo Mas é isso, certo? Deixa o like, compartilha esse vídeo pra seus amigos estarem vendo o evento também, certo? Mas é isso, me sigam nas redes sociais que tá aí na descrição do vídeo, beleza? Passem e me acompanhem nas duas redes sociais, que é a fanpage do canal e o Instagram Pra vocês estarem perdendo nada que eu posto Mas é isso, um abraço e valeu! Tchau! 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 Tchau!